Eu não comecei, e o que ela descobriu, eu acredito a quem não tem Ela falou que você tem medo, aí eu disse que quem tem medo é você Falamos que não devia, nunca senti com ninguém Ela me disse que eu não sei, mas o que eu sinto com você Vamos dar um tempo, um dia a gente se vê Direto, 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 direto Eu disse que eu não sei, mas o que eu sinto com você Eu disse que eu não sei, mas o que eu sinto com você